O Cinemaquiles indica cinco séries com temáticas diferentes, que foram muito aclamadas pela crítica no ano de 2022. Em Planeta Pré-Histórico, um documentário segue dinossauros recriados com imagens geradas por computador, vivendo em todo o mundo no período Cretáceo Superior, 66 milhões de anos atrás. Ele retrata dinossauros usando as pesquisas paleontológicas mais atuais, revelando que os dinossauros dessa época, por exemplo, já possuíam penas como os seus descendentes, as aves. Na série Heartstopper, os adolescentes Charlie e Nick descobrem que são mais que apenas amigos, e precisam lidar com as dificuldades da vida escolar e amorosa. Eu ia te perguntar uma coisa. Você quer sair comigo? Você quer entrar para o time de rugby? Na série Moon, entre três idiomas, duas culturas e o pedido de asilo que não sai, um imigrante palestino que vive no Texas, faz de tudo para sustentar a família. A história de amor e o legado das lendas de Hollywood, Dwayne Woodward e Paul Newman, é o eixo de The Last Movie Stars, dirigido por Ethan Hawke e produzido por Martin Scorsese. Baseado na série de livros The Dark Queen, de Tony Hillerman, Dark Queens é um thriller psicológico que conta a história de dois policiais de Navajo, que estão buscando por pistas em um caso de duplo homicídio, que os força a desafiar suas próprias crenças e aceitar seus traumas passados. Esse foi o vídeo de dicas de hoje e ficamos por aqui, agradecendo a sua audiência. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal. Ative também o sininho para receber as nossas notificações, pois voltamos a qualquer momento com mais dicas, listas, curiosidades, releituras e muito mais sobre cinema, aqui, no Cinema Aquiles.